Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos fazer um vídeo hoje dando continuidade no curso do Pricad, falando sobre arcos. Então, criando aqui um novo desenho. Bancada, parte design. Criar aqui um novo sketch. Vou escolher aqui o plano X, Z, por exemplo. Mudar a visualização para CAD e começar a fazer aqui um desenho sobre arcos. Então, para poder fazer um desenho sobre arcos, observa o seguinte. Tem duas opções. Trabalha com centro, ponto central. E o ponto final. Ou cria os pontos de extremidade com ponto de borda. Vamos começar trabalhando com esse cara aqui. Então, fazendo aqui a escolha desse elemento, vou clicar aqui no ponto onde vai ser o centro. Primeiro ponto de início. E aqui o segundo ponto. Observa que ele já criou aqui o arco. E a partir daí eu posso fazer a criação do nosso modelo. Vou pegar uma linha aqui. Vou desenhar essa linha como horizontal. Vou desenhar essa linha aqui também como horizontal. Depois, vou pegar este ponto em relação a este ponto. Fazer uma coincidência. Este ponto em relação a este ponto também fazer uma coincidência. Se você deslocar aqui, você vai perceber o seguinte. Que ele não tem ali uma definição em relação ao que? Em relação a reta que você criou. Então, para você poder manter essa relação, você pode fazer o seguinte. Você clica aqui na primeira linha. Clica no arco. E indica que vai ter uma restrição perpendicular entre eles. Mesma coisa, você vai fazer do outro lado. Clicou na primeira. Clicou na segunda. Uma restrição perpendicular entre eles. Então, o que vai acontecer? Ele não vai perder o perpendicularismo. Quando você faz essa restrição. Então, aqui eu vou dar uma continuidade. Eu vou montar uma dobradiça. A ideia é fazer uma dobradiça com esse cara. Então, agora eu vou criar um outro arco. Nesse outro arco, eu posso até abri-lo aqui, em relação ao outro. Vou levá-lo para lá. Fazendo o que? Uma restrição de coincidência entre eles. Então, vou abrindo aqui. Para poder melhorar a nossa visualização. E aqui eu posso diminuir ou aumentar o nosso arco da forma que a gente quiser, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma linha vertical. Vou criar uma outra linha vertical. Vou pegar este ponto e este ponto. Fazer uma coincidência. Vou selecionar essa linha em relação ao arco. Vou criar uma tangência. Pode ver que a restrição de coincidência, ele deixa fora, né? Mas está preso aqui. Vou selecionar essa linha e o arco. Também uma tangência. E pode ver que ele deixou fora também. Então, aqui nós conseguimos montar o nosso elemento aí. Para deixar com uma cara de uma dobradiça. Agora eu vou fazer uma linha. Vou puxar uma linha aqui. Horizontal. Vou puxar uma linha aqui. Horizontal. Uma vertical. E outra vertical aqui. Vou acertar as coincidências. Então, vou pegar este ponto coincidente com esse. Este ponto coincidente com esse. Opa! Ele não aceitou. Vou pegar este ponto coincidente. Este ponto coincidente. Este ponto coincidente. Coincidente com este. Aqui, esses dois pontos. Só os pontos serão coincidentes. E esse outro ponto aqui, também coincidente com este. Então, aqui nós temos o nosso elemento aí. Praticamente já pronto, né? Só falta colocar algumas restrições com relação às cotas. Vou pegar aqui este raio. Vou colocar aí como valor de 14 milímetros. Vou pegar este raio. Com o valor de 16 milímetros. Então, tem uma diferença de 2 milímetros. Vou pegar esta linha. Vou criar uma igualdade aqui. Em relação a este cara. Então, eu vou marcar aqui. Que ele vai ter 2 milímetros. Pode ver que nós já temos aqui uma restrição criada entre eles, né? Vou pegar esta linha. Em relação a esta linha, também vou criar uma igualdade. Então, aí eu vou conseguir dimensionar este cara aqui. Vou colocar ele como 25. Ainda temos 2 graus de liberdade. O que quer dizer isso? Vou arrastar esta cota para cá. Vou arrastar esta cota para cá. Observa aqui. Eu tenho 2 graus de liberdade. Seria o X e o Y. Então, vou pegar este cara aqui. Fixar aqui. Coincidente. Fechou o nosso esboço. Observa que ele está fechado, né? Ele está verde. E vou criar o que? Vou criar a extrusão. Vamos olhar aqui por cima. Então, vamos criar uma extrusão. E esta extrusão, ela vai ser simétrica ao plano. Vou fazer com uma extrusão de 50 milímetros. Então, nós temos aí uma dobradiça montada. Que aí você pode executar as furações, né? Então, para poder executar a furação. Deixa eu pegar este cara aqui, ó. Vou colocar aqui um sketch. Vou fazer um furo fora. Vou fazer um outro furo fora. Vou selecionar os dois elementos aqui. Criar uma igualdade entre eles. Vou pegar este ponto. E este ponto junto com esta linha. Vou criar uma simetria. Então, posso mexer aqui. Mexe o valor do furo. Posso mexer aqui. Distâncias simétricas, né? Então, eu vou colocar aqui. Este furo. Com o diâmetro de 10 milímetros. E esta distância. Eu vou colocar. Ou melhor. Vou pegar esta distância aqui. Vou colocá-la como 15. Então, já temos aqui o nosso elemento montado. Em relação a estas distâncias. Posso pegar agora este ponto. Em relação ao que nós temos aqui. O eixo vertical. Vou colocar a dimensão aqui. Eu vou colocar uma dimensão de 35. Acho que. Um pouquinho menos. 30 milímetros. Então, está feita aí a nossa. O nosso esboço. Vou gerar a extrusão. Como sendo. Opa. Não é uma extrusão. É um corte extrudado, né? Através de todos. Feito isso. Vou criar agora. O padrão. Linear. Então. Vamos lá. Criar. Padrão. Linear. Vou escolher o furo. Seria o pocket. E aqui. Eu vou colocar. Como sendo. 60 milímetros. Eixo horizontal do esboço. E com isso. A gente consegue fechar. O. Desenvolvimento da. A nossa dobradiça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não está inscrito no canal. Se inscreva no canal. O link do telegram. Está na descrição do vídeo. E. Se vocês gostaram. Deixa o like. Para nós aí. Está legal? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.